Convidamos o senhor Cristiano Ribeiro, gerente comercial da empresa Pets, para proferir a palestra O avanço do mercado pet e como a Pets tem se posicionado para aproveitar as oportunidades. Atualmente, gerente comercial sênior da empresa Pets, com 19 anos, de experiência em gestão de pessoas e desenvolvimento de categorias e com experiência em outras grandes empresas, como Sonai, Macro e Walmart. Nos encontramos na minha passagem no Walmart, Cristiano, uma honra tê-lo conosco, compartilhando aí seus conhecimentos. Seja bem-vindo, Cristiano, em uma ótima apresentação. Obrigado, pessoal. Primeiramente, boa noite a todos. Quero agradecer aos responsáveis pelo evento, o modelador Márcio, os debatedores Abel e Luar, e também aos professores doutores, Alexandre Capelosa, o reverendo Marcelo Almeida e também a secretária Patrícia, que deve ter trabalhado mais que os meninos aí para que esse evento acontecesse. Então, é um momento bem profícuo na minha formação, na minha carreira. Então, vai ser um bate-papo. Vou falar de um mercado que é muito gostoso de se trabalhar, que é o mercado pet. Como o Márcio falou, eu venho do Walmart, passei minha trajetória praticamente toda lá, entre idas e vindas, que eu tive uma passagem pelo Macro. E aí, entre idas e vindas, foram 18 anos e 9 meses de carreira. Foi onde eu comecei a minha carreira profissional, lá no Sonai ainda, que eu vim da aquisição. E em 2018, eu tive o privilégio de ser convidado para trabalhar na Pets. Então, é onde estou. Hoje, responsável pelas categorias da gestão comercial de acessórios para cães e gatos e importação também. Eu vou compartilhar a apresentação com vocês. Quando estiver aparecendo, vocês me avisem, por favor. Ótimo. Então, vou falar do avanço do mercado pet, como a Pets tem se posicionado para aproveitar essas oportunidades. Então, o Márcio, eu já falei um pouco aí da minha trajetória. Então, vamos falar do mercado pet, que é um mercado bem gostoso de se trabalhar, com muitas demandas, ainda mais um mercado bem competitivo. Então, para que todos entendam o que é o setor pet, ele é um segmento do agronegócio, que está relacionado com o desenvolvimento das atividades de criação, produção e comercialização de animais de estimação, né? E os animais de estimação são todos aqueles criados para o convívio com os seres humanos por razões afetivas. Tem como destinações principais a terapia, companhia, lazer, auxílio aos portadores de necessidades especiais, esporte, ornamentação, participação em torneios, exposições, conservação e trabalhos especiais. Lembrando aqui, né, que antigamente os animais, principalmente os cães, eles eram tidos em casa como cão de guarda, né? Então, para quem morava em casa, era um cão que ficava no quintal e não dentro de casa. Hoje, nós humanizamos, né, os animais, humanizamos principalmente os cães e gatos e eles saíram do quintal e começaram a participar das nossas camas, né? Acredito que muitos que têm animaizinhos de estimação em casa devem deixá-lo dormir na cama, né? Então, quando não vai, a gente leva no colo, inclusive. Então, é um setor aí que pega muito pelo momento emocional da pessoa e virou um filho, né? Hoje é um membro da família. Os dados, eles não estão tão atualizados porque são dados da Euromonitor e da BIMPAT, né? A última atualização que foi feita foi em 2019 para 2020. Onde diz que o Brasil tem mais de 144 milhões de animais quando olha a categoria de cães, gatos, peixes ornamentais. Outros, como coelhos, a categoria de pet safari, que tem porquinho da Índia, chinchila, né? Aves canoras e ornamentais, né? São as aves que cantam, né? São as cantoras, sabiás, bentivis. Então, são consideradas como aves canoras. Hoje, o mercado, ele é muito maior no segmento de cães, né? Mas a tendência de categoria é que este mundo vire ao contrário, puxando esse crescimento aí para os gatos, né? Então, hoje a gente vê uma grande parte da população adquirindo mais gatos do que cães, até porque os gatos, eles são mais independentes, né? Do que os cães. Quando a gente olha nas grandes verticalizações, né? As cidades, né? As megalópolis aí, São Paulo, por exemplo, com apartamentos de até 20 metros quadrados, né? É comum hoje em dia, né? Então, as pessoas mais sozinhas e acabam adotando ou comprando o pet, e a tendência de crescimento está dentro da categoria de gatos. O faturamento do mercado, né? É pautado em dólar. Então, o dado era até 2020 de 145 bi de dólares. O Brasil, ele sempre estava ali entre o segundo colocado e o terceiro, ali brigando sempre com... Estados Unidos é um monstro, né? Com mais de 40%, mas brigando ali entre Reino Unido e ficando em segundo ou terceiro lugar. Como a gente teve uma grande desvalorização da nossa moeda, a China hoje é o segundo país dentro desta colocação, e o Brasil, ele passa para a sétima posição em função dessa queda do dólar, né? Dessa queda do real. E lembrando, assim, que a China, né? Até 2016, ela não figurava nem no top 10 dentro dos países com faturamento aí dentro do mercado pet. Hoje, estando como o segundo colocado, e a gente vê que nós realmente somos dependentes da China, né? Então, eu tive o privilégio de conhecer o país, de ir a uma feira pet, e realmente, se eu ficasse... Se a feira fosse de duas semanas, eu não conseguiria visitar todos os estandes tão grandes que é o negócio lá. Então, é um mercado que vem crescendo, né? Então, a China aí vem despontando, e o Reino Unido, que ficava ali brigando com o Brasil, ele continuou em terceiro lugar. Então, esse setor, né? É um setor de comércio de animais de estimação, ele registrou alta, né? De 27% no faturamento de 21 versus 2020, para 51 bilhões, né? Segundo dados do Instituto Pet Brasil, que foi divulgado em março desse ano, o crescimento foi puxado pelo segmento de pet food, que representou 28 bi, cerca de 55% do total. Quando eu trago este dado para o cenário da pets, ele está muito em linha. A categoria de pet food, dependendo do mês, representa de 55% a 60% dentro do todo da pets, né? Porque as pessoas não deixam de dar alimento para os animais. Tem uma projeção desse ano, para este ano, é que tem um crescimento de duplo dígito também, e o faturamento acima de 60 bi. Então, é um mercado que, vindo de ano a ano, com crescimento de duplo dígito, ainda tem essa tendência para o ano de 2022. O Instituto Pet Brasil, ele apontou ainda que os pet shops pequenos e médios, eles continuam o seu principal canal de acesso aos produtos, né? Eu moro aqui no Alto de Santana, na Zona Norte, e em duas quadras, eu tenho em torno de oito pet shops, junto com clínica veterinária e um hospital. Então, assim, em apenas duas quadras, né? Então, a gente sabe que esse mercado está muito grande dentro desses canais aí de pet shops de bairro, como são chamados. Aí, seguidos de clínicas e hospitais veterinários, agrolojas, né? Quando vai para o interior do país, a gente vê muitas agropecuárias, né? Onde vende a ração a granel, produtos para animais de grande porte. Então, esse é um setor que ainda é muito grande dentro do segmento. Aí vem o varejo alimentar, né? As lojas mais do varejo tradicional, né? Os hipermercados, supermercados e cash and carry. E os pet shops de grande porte, onde estamos inseridos, né? Como a Pets, mais outros dois concorrentes, com uma participação de em torno de oito por cento. Também o e-commerce, né? E outros clubes de serviço e lojas de conveniência. Então, dentro desse segmento de grandes lojas, está aí um número que a gente ainda tem muito para crescer, né? Tanto Pets, quanto Cobase, e quanto Petland, que trabalha com o modelo de franquia. A trajetória da Pets, né? É uma empresa jovem, ela tem 20 anos. Começou com uma bandeira de Pet Center Marginal, passando para Pets, e hoje, né? Chamamos de Grupo Pets, em função das adquiridas, que eu vou mostrar também aqui para vocês. É uma trajetória de sucesso, construída com bases em sólidos valores, uma cultura que se adapta e se reinventa. E o porquê dessa mudança, né? A gente teve, antes de fazer a mudança para Pets, tinha a loja Pet Center Marginal no Rio de Janeiro. E foi feita uma pesquisa com os consumidores do estado, da cidade, e queriam saber o que eles entendiam por Pet Center Marginal. E vieram algumas respostas inusitadas. Uma delas é que, várias delas, né? Que os clientes diziam, é que via na mente deles um cachorro com um capuz e uma arma para assaltar todo mundo. Por isso, o Pet Center Marginal. Então, esse nome veio por a primeira loja estar na Marginal Tietê, ali do lado da ponte da Vila Guilherme. E aí fez todo o estudo, e mudou para a marca Pets. Hoje, com 196 lojas espalhadas pelo país. E ainda temos algumas inaugurações até dezembro. Então, falar um pouco do nosso ecossistema de grupo, né? Então, a gente começou lá apenas como loja física, né? Então, a gente fala um pouco da omnicanalidade, né? Que até 2020, a liderança no segmento Pet veio através de uma plataforma escalável e rentável, né? Então, com alguns pilares, né? De... O início da plataforma, processos bem definidos, ajuste de tecnologia. E aí, como eu falei lá, a gente vem sempre se reinventando e olhando o que tem de melhor no mercado, né? E hoje nós temos um app que rentabiliza e a venda é muito forte através dos smartphones. Nós tínhamos uma visão e que ela foi mudada em 2021, né? Então, nós queríamos estar entre as cinco maiores operações mundiais. Só que com tudo que nós mudamos, então, a gente quer ser, sim, reconhecido mundialmente, né? Mas como o melhor ecossistema do segmento Pet até 2025, né? Então, lá atrás, a gente dizia que queria ser o melhor, né? Então, a gente quer ser reconhecido como o melhor ecossistema. O que seja um ecossistema completo, confiável, integrado. Experiência muito forte no Omni e digital, né? Desde o back-office ao front. E marcas aspiracionais, né? Com produtos exclusivos, Branded House. Eu vou falar também um pouco das adquiridas, que viraram marcas aspiracionais, né? Marcas de desejo dentro do segmento dos pets. E aqui, adicionando valor às nossas, né? Às nossas conquistas, né? Então, as adquiridas. Nós compramos a Cansei de Ser Gato, uma empresa que estava... É voltada apenas para os gateiros, né? Para os clientes que têm gatos, que são chamados de gateiros. Com blogs, com dicas. Então, o Chico, que a gente fala que é o nome do gato, né? O Chico é o CEO da empresa. Então, tudo que era postado nas redes sociais é como ele fosse o dono da empresa, escrevendo e falando com os humanos, né? E não os humanos falando com o gato. E dentro desta plataforma de Instagram e Facebook, tem mais... Quando compramos, hoje eu não olhei os dados, mas tinha mais seguidores do que a nossa segunda... Nossa principal concorrente, que é a Cobase. Então, hoje nós já temos uma loja. É uma loja física, né? Do lado da Pets, ali da Rua Augusta. E vende para o Brasil inteiro. Então, assim, tem muitas solicitações de outras lojas, de como que vai ter o Chico na loja, de quando que vai ter produtos da Cansei de Ser Gato. Então, está uma interação muito boa que linkou, né? O fato de ter esses blogs, de ter podcast dentro da categoria também, porque o Chico faz parte de um podcast. E depois a gente veio com a aquisição de ZDog. ZDog era uma startup bem disruptiva no mercado. O pessoal falava que ela era a Nike dos Pets, né? Porque tinha produtos que não existiam no Brasil, produtos com design exclusivo e de altíssima qualidade. Colocamos em todas as lojas, porque não estava nas lojas, apesar que eles tinham um canal que diziam que ia ser o maior varejista do Brasil. E acabou sendo em função da aquisição que a Pets fez. Então, é um produto que é aspiracional, é a categoria de guias, coleiras e camas. E quando a gente vê na rua um cachorro com uma coleira e uma guia, né? Ou uma guia e um peitoral da marca ZDog, a gente sabe que ele desembolsou no mínimo 400 reais para ter este produto, né? Que é vendido também e muito forte dentro das periferias, justamente por ser um objeto de desejo. Aí, esse ano, compramos a Cão Cidadão, que é uma empresa de treinamento, né? Ele é líder no mercado com o Alexandre Rossi, para alguns que já conhecem. Tem a estopinha, que é a cachorra, e o Bartô, que é o cachorro, que são os donos da empresa, né? Então, eles davam os treinamentos de comportamento muito baseado no que ele fazia com a estopinha e o Bartô. E seguindo esse movimento, foi comprada este ano, já fez o close em tudo, com a Petix, que é uma indústria de tapete, né? Com a marca Super Secão, líder dentro do segmento. E qual o bom e o que pegou o mercado de surpresa quando comprou esta empresa, né? É um tapete que o cliente é fiel à marca. Então, em qualquer pet shop vai encontrar a Super Secão. E quando anunciamos a compra, a Cobase imediatamente falou ao fornecedor que iria tirar de linha. Por um lado, seria bom para nós, porque a Cobase iria perder cliente, né? Pensando no dado, vou trazer mais clientes, mas a Cobase não tirou de linha, o produto continua lá. Inclusive, eles estavam fazendo até a marca própria da Cobase. Então, ainda está uma situação que a gente não sabe como fica dentro da Cobase, mas provavelmente eles devem manter, talvez, com uma participação menor. Então, o ecossistema, ele abrange aos produtos exclusivos, ao canal físico, canal digital. Aqui tem franquia, mas porque a ZDog ainda tinha algumas lojas de franquia, mas provavelmente eles estão tirando, justamente porque tinha cliente em Manaus, quando eles visitavam, a loja estava totalmente diferente, vendendo produtos que não eram da ZDog. Então, é um segmento que a gente precisa estruturar melhor como companhia. A parte de veterinária, né? Então, temos os hospitais da marca Seres e os centros clínicos, a PETS Estética, adestramento, que é um cidadão, o projeto de adoção, que é sensacional. Eu trouxe um dado também da adoção, e conteúdos e cursos com blogs da PETS, com a Ceia de Sergato, que é um cidadão, e os treinamentos que o pessoal da PETIX, com a Supersecão, faz. Trazendo um pouco da expansão, são... Aí eu vou trazer dado agora, só do segundo trimestre de 2022. Eu tenho outros dados, mas eu não posso falar, em função de estar na bolsa, com capital na B3, aberto. Então, eu vou falar somente até os dados de 2022. algum dado ou outro que eu posso falar, porque já está na mídia, mas com relação a números, faturamento, eu não posso falar para vocês. Então, foram nove aberturas no segundo trimestre, seis fora de São Paulo. O bom é que quase 50% da nossa operação já está fora de São Paulo, que antes era o mercado, que era o maior mercado dentro da PETS, e hoje a gente vê uma operação muito fora do eixo São Paulo. 44 inaugurações em 16 UFs e foi o novo patamar recorde de inauguração. Esse ano está no nosso pipeline para inaugurar 50 lojas. Então, até dezembro, a gente deve finalizar com as 50 lojas acordadas. São 187 lojas em 20 UFs nas cinco regiões do país. Então, hoje, trazendo o dado da última inauguração da semana passada, são 196 lojas. Então, além dessas 196 lojas, abrimos um CD em Hidrolândia, em Goiás. A primeira abertura do CD fora de São Paulo, que era uma das deficiências, inclusive, quando abrimos o Capital na Bolsa, muitos questionamentos na parte de operação logística, porque existia apenas um CD em Embu das Artes, e hoje a PETS está com três CDs, um em Embu, outro em Mauá, e esse novo em Hidrolândia, em Goiás. Justamente para melhorar o nível de serviço da região norte e centro-oeste. A gente tem um segmento de plantas, e quando a gente manda planta para Manaus, a gente manda de avião, feito via transporte aéreo. Quando manda produtos via terrestre, leva em torno de 20 dias para chegar lá, saindo de São Paulo. Então, a gente tem muito a ganhar com essa operação em Hidrolândia, que é recente, é super nova. Então, na expansão, para acelerarmos, alguns indicadores, a gente passa por um processo de aprovação de um novo ponto, então, a PETS profissionalizou muito a área de expansão, nós tínhamos apenas um gerente dedicado para a expansão do Brasil inteiro, e hoje a gente tem três gerentes, com uma equipe bem grande, justamente para fazer as análises do ponto, ver pessoas especialistas da região, então, hoje temos pessoas que cuidam do centro-oeste, outros do norte, nordeste, e outros da região sudeste e sul. Então, a gente tem uma análise bem detalhada desses indicadores, através de times multifuncionais, na hora da expansão. Então, é o time de expansão, junto com o time de operação, com comercial, supply, trade. Semanalmente, eu tenho um fórum com todo o time de supply trade, justamente para dar essa melhor performance quando as lojas inaugurem, para que mantenha. Então, hoje eu posso dizer que a PETS está em um time mais sênior, com capacidade de execução comprovada, do que era realmente até 2018. Então, a gente vem profissionalizando cada vez mais esse time. Então, a gente precisa consolidar através desses espelhamentos. Então, com oportunidades mais claras de explorar, aumentar o nosso mercado, o que é endereçável, criando demanda com a entrada de novas praças. Como falei, a gente entrou agora com a primeira loja em Teresina. E as lojas que são muito para o norte e nordeste, hoje são as lojas que mais performam, porque não tem essa grande concorrência que tem nos grandes centros. Então, quando chegamos em Salvador, nós inauguramos uma loja já com um hospital 24 horas, justamente porque a cidade dependia desse serviço. E a gente entra para se consolidar. Então, como eu falei, cerca de 50% das unidades já estão fora de São Paulo. Uma relevância muito forte dentro do canal dígito, que aumentou substancialmente nos últimos anos. Hoje a gente fala que nós temos um mini CD em cada loja, e aí tem a normalização da curva de maturação das lojas. Quando eu pego a loja da Marginal Tietê, que era a loja que mais vendia, hoje ela não tem essa performance, porque nós inauguramos várias outras lojas, tanto para a Zona Leste, quanto para a região, como Guarulhos, Mogi das Cruzes. Então, as pessoas que às vezes passavam em frente à loja e era a única loja que poderia comprar produtos para o pet, hoje a gente pulverizou dentro da cidade. Falando um pouco da inovação, com a aquisição da ZDog, nós criamos o Pet Zinovejo Studio. Então, a gente trouxe toda essa bagagem do time de ZDog, de fazer produtos diferenciados para o mercado, e justamente porque a gente quer ter esse objetivo de ter o melhor mercado pet do mundo. Com a aquisição da ZDog, a Pets hoje pode dizer que é uma empresa que está fora do país também, porque a ZDog vende produtos em mais de 50 países. Então, nós estamos presentes na Europa, em Israel, Estados Unidos, México. E com a aquisição também da Petix, que é um exportador de tapetes, de tapetes higiênicos para o cachorro fazer xixi, hoje eles têm uma demanda muito forte para os Estados Unidos. Então, eu posso dizer que a Petix hoje não está somente dentro do Brasil. Quando a gente pensa, que alguns perguntam, ah, quanto que a Petix vai estar fora do país? Existe hoje o registro da marca, se não me falha a memória, apenas na Venezuela, que não estava registrada a marca Petix quando eu olho a América Latina. Então, provavelmente, seja um dos próximos passos que espero que não muito distante. E com esse time, a gente começa a fazer, trabalhar as embalagens, vai ter a partir de novembro o refresh da marca, e a gente começa a trazer produtos diferenciados no mercado. Como hoje dentro da categoria de snacks, a gente tem um snacks que veio de fora do país, que é muito forte dentro do mercado americano. e hoje nenhum concorrente do Brasil tem esse tipo de produto. São snacks voltados para a linha dental, um produto que vem da China, foi certificado. Deu muito trabalho para que a gente trouxesse esse produto em função do Ministério da Agricultura, mas tudo dentro da legislação. Quando a gente olha o share de marca própria, a Petix hoje participa com 3%. Quando eu olho o grupo Petix, junto com a marca Z-Dog e Petix, e Cansei de Ser Gato, participa com 6%. Se a gente olha, vai mais a fundo para as categorias onde a marca própria está inserida, representa 12%, com alguns líderes de categoria. Snacks para cães, hoje a Petix, comparado com os demais fornecedores que são líderes no mercado dentro da Petix, é a marca própria. Na categoria de coleiras, guias e peitorais, é a marca Petix, com Z-Dog, e tapete higiênico com a Petix, e marca Petix, mais de 56% de participação dentro da categoria. E aqui, ainda aumentando a nossa ampliação de ofertas, como a parte dos seres, das clínicas, então está para ser contratado um vice-presidente de serviços, então é um executivo sênior que vem do mercado, com experiência em saúde humana, está prestes a entrar na empresa. Plano de saúde, nós trabalhávamos no passado com a Porto Seguro, até o dia que a Porto começou a implicar com algumas consultas, eles queriam que a Petix piorasse o atendimento daquele paciente que chegava com o plano de saúde da Porto, e a Petix falou que não ia colocar em risco a saúde do animal, porque estava falando de um membro de família, então ele não ia fazer diferente o atendimento, se fosse convênio ou não convênio. E aí nós encerramos a parceria com a Porto Seguro, e hoje estuda-se um projeto que está em discussão para o último trimestre ou primeiro tri de 2023 para termos algo pensado como plano de saúde. Também ampliação de laboratórios e uma pesquisa de mercado ampla com clientes PETs para a gente coletar os insights para termos a formatação da estratégia de serviços mais assertiva. Então é um segmento que cresce, são 15 lojas, 15 hospitais já no Brasil e a semana que vem inaugura mais um, então a gente finaliza, começa praticamente ali a primeira quinzena de setembro com 16 hospitais. E em cada loja PETs, na maioria delas, exceto as lojas bem menores, existe uma clínica, tem uma veterinária da clínica Ceres, que ela está ali para fazer consultas e aplicar algumas vacinas, mas procedimentos mais complexos nós temos nossos hospitais bem equipados. Aí falando um pouco do ISD, do grupo, então um dos motivos que nos orgulham, eu falei, é a questão da adoção e bem-estar animal, então desde que começou o programa do Adote Pets, Então eu convido vocês também a conhecerem o site adotepets.com Foram mais de 60 mil pets adotados, o recorde de adoção foi em maio, isso na história da companhia, mais de um milhão de doações via projetos sociais no segundo tríde, do segundo tríde 22. Então a gente tem aí a parceria com ONGs, moradores de ruas e seus cães, mais de 3 mil felinos castrados, isso aí ajudando no controle populacional de zoonoses, com a participação de mais de 20 ONGs 19 unidades federativas, mais de 70 ONGs cadastradas na nossa campanha de inverno, então mais de 510 mil em doações nos 18 estados, ações solidárias que o pessoal do projeto, dos seres, os veterinários participam, quando tem alguma ação solidária, então eles vão lá para fazer consulta, vacinação, vermifugação, exames, avaliação veterinária, microchipagem, também tem o apoio ao centro de estética, que é o departamento de banho e tosa, e também a gente faz algumas doações aí junto com parceria com fornecedores, que a gente faz doação de peitoral, cama, já fizemos de comedores, caixa de transporte, então é um projeto bem bacana. E aí a gente fala um pouco de produtos com causa, são os livros da PEDES e o Arredondar, então em 2022, que saiu a reportagem na Exame, nós doamos mais de 3 milhões para ONGs de animais. Quando a gente olha o Ache o Bicho 3, que é um livro, que se alguém compra na loja da PEDES, com certeza já foi impactado pelo operador de caixa, ou do livro, ou de um calendário, então tudo isso é revertido aí para as ONGs. Então o calendário de 2022, agora nós já estamos trabalhando na parte do calendário de 2023, com mais de 50 mil exemplares, e a doação de 3 milhões em 80 ONGs diferentes nos últimos anos. Com a marca Cansei de Ser Gato, como eu falei, que era uma marca de startup, a gente lançou com produtos exclusivos para as lojas, a parte de catnip e camas, então o catnip, para quem não sabe, é a erva do gato, a gente fala, costuma brincar internamente que é a maconha do gato, que quem é gateiro não vive sem catnip, porque o gato começa a ter mais interação quando ele sente o cheiro da erva. Então está em desenvolvimento de vários produtos, temos a primeira loja na Rua Augusta, é uma marca muito aspiracional, então os gateiros amam Cansei de Ser Gato, sempre que passam hoje na loja acaba tirando foto do painel, e a gente está hoje em 16 lojas com o sortimento diferenciado, mas a ideia é que isso seja rolautado para todas as lojas. E aí para finalizar, aí vai da crença de cada um, mas como disse São Francisco, que é considerado o protetor dos animais, que todas as criaturas são nossos irmãos e irmãs, já dizia Francisco de Assis, que afirmava não ver os animais como seres com menos direito à vida do que os humanos, tanto que ele compartilhava a mesma pregação com pessoas e animais. E aí, meu, muito obrigado, tem meu contato, eu finalizo por aqui, vamos para as perguntas, Márcio, se vocês quiserem depois disponibilizar, apesar de estar sendo gravado a apresentação, ela está à disposição porque eu não trouxe nenhum dado que seja sensível para a companhia. Muito bem, Cristiana, deixo aqui os meus parabéns, mais uma vez, obrigado pela sua apresentação, temos bastante informação sobre o segmento PET, e toda a estratégia inovadora em que a PETS vem explorando no mercado. Vamos à abertura do debate, então, abrindo o debate, convidamos os mestrandos Abel Pereira Jr. e Eloá Miranda Neves, aos quais me juntarei, para compor a equipe de moderação que se incumbirá das perguntas iniciais, e abrir posteriormente a participação de todo o público presente no chat. Então, reforço aqui aos que estão na plateia que podem fazer as perguntas aqui no chat e na sequência transferimos ao Cristiano. Com permissão dos meus colegas Eloá e Abel, eu gostaria de começar com a primeira pergunta e, na sequência, passo a palavra a eles para as devidas considerações. Cristiano, a gente sabe que não é mais novidade que a transformação digital no setor varejista foi altamente acelerada nos últimos anos, impulsionada, sobretudo, pela pandemia de COVID, que mudou o comportamento de compra do consumidor. Outros fatores que também impulsionaram bastante essa tendência é o aumento da conectividade e acesso à internet e smartphones. Além disso, novas tendências e tecnologia como 5G, por exemplo. Como vem se comportando as vendas desse canal digital na Pets, especificamente dentro do aplicativo? E, linkado a esse tema digital, o CRM, a gente sabe que ele transforma o atendimento aos clientes e potencializa experiências de compras. Qual o diferencial do CRM e da Pets para manter essa fidelização desses clientes? Bom, vamos lá. Pegando os dados de antes de pandemia, a nossa participação não chegava nem a 7% dentro do canal digital. Hoje, ela já oscila entre 35% e 40%. Nós finalizamos o segundo trimestre com 35% de participação de penetração dentro do digital. Quando a gente olha o digital e olha o app da Pets, que nós temos um aplicativo exclusivo com algumas ofertas diferenciadas, isso vai, a oferta que aparece para mim com desconto não é a mesma oferta que vai aparecer para vocês, porque isso pega o algoritmo, se você já comprou alguma vez na Pets e deu seu CPF, quando você baixar o app, você pode ter ofertas exclusivas com percentuais de desconto exclusivo. Então, quando eu pego a venda do app que ela representa dentro do digital, hoje ela representa 67%. Então, o app é algo que quando você entra na loja, os colaboradores já perguntam, ah, você já tem o app, já baixou o app, quer baixar minhas ofertas? Justamente por essa, esse canal de descontos, né? Então, se eu já comprei pegando o link aí do CRM, se algum dia eu comprei lá o ano passado um tapete higiênico e não comprei mais, Além de eu posso receber e-mail marketing, eu posso receber mensagens via celular e no próprio app eu posso ter desconto na categoria de tapete até um desconto maior, já teve produtos do cliente receber 20% de desconto, né? Ativando a oferta no app e comprando na loja, né? Então, a gente sabe que a tecnologia está aí eu não preciso sair de casa para comprar e a gente viu isso na pandemia. Apesar das lojas estarem abertas, né? Como muitos shoppings fechados, né? Então, a gente ficou muito trancado dentro de casa, mas a gente sabe que algumas pessoas saíam e às vezes iam passear nos grandes pet shops, né? Porque eram itens de primeira necessidade, que é alimentar os animais, nós não fechamos as lojas, né? E quando tinha loja de shopping, sim, ficou fechada, mas nós inauguramos, para vocês terem ideia, a loja de Salvador, da região metropolitana ali de Salvador, nós inauguramos apenas com a parte de ração, higiene e farmácia, né? Então, todo o restante da loja estava lacrado em função da pandemia. E algumas lojas montaram meio que uma blitz, né? O cliente comprava pelo site e pedia para retirar na loja, né? Então, ele avisava a hora que ia, montava-se aquela filha de carros lá e os colaboradores já tinham separado o pedido e o cliente não precisava nem descer do carro para retirar. Então, são algumas das facilidades que a gente tem dentro do aplicativo e dentro desse canal. Outro dado importante é quando o cliente tem aquela fidelidade de comprar no site, às vezes ele tem lá 10% de desconto, mas eu moro próximo de uma loja da Pets. Então, se eu compro no site e retiro na loja, eu posso ter algum outro benefício, às vezes tem 5% de desconto e ele acaba retirando na loja. Nosso site, quando a gente está em outra região, por exemplo, no Nordeste, o preço que aparece no site é o preço de São Paulo. E às vezes tem a política de fornecedor, por exemplo, da ração. em São Paulo é vendido a R$120, mas lá no Maranhão é vendido a R$100. Em São Paulo e no Maranhão a R$120. Quando o cliente entra no site, ele vê o preço de São Paulo, então ele paga R$100. Só aí ele já economizou R$20, comparado à loja. E se ele diz que vai retirar na loja, ele ganha mais 5%. Então, vale muito a pena também para aquele cliente que mora próximo e retira na loja. Porque o site sabe que também tem muitas comparações de preço. Mas foram um dos fatores que fizeram com que a gente crescesse aí também nesse momento crítico de pandemia. Obrigado, Cristiano. Apenas para ratificar esses 35%, é total digital com e-commerce e com aplicativo ou apenas só o aplicativo? total digital. Se eu isolo o app, ele participa de 67% desta venda. É realmente um número super forte aí, E sem dúvida o CRM da Pets, ela vem contribuindo aí fortemente, né? Porque 35% é realmente fidelização aí do cliente e principalmente buscando os clientes abandonadores, né, Cristiano? Eu passo a palavra para a minha colega Eloá para a primeira pergunta e considerações. Boa noite, Cristiano. Obrigada e parabéns aí pela apresentação. Vocês têm uma visão de qual que seria a principal diferença do perfil entre os clientes do digital e os clientes da loja física ou quais situações que determinariam essa preferência pelo canal em detrimento do outro? Então, esse perfil, Eloá, a gente não tem um dado, né, mas a nossa impressão, até falando com o pessoal de digital, é que é um cliente, ele é menos fiel do que de uma loja, né? Então, assim, muitas vezes é aquela pessoa que compara preço e acaba até nem comprando direto no site, ele vai comparar o preço e ir para a loja porque ele vai ter ainda outros descontos, né? Então, a gente não tem esse dado do perfil, mas a gente sabe que dentro da categoria de pet, né, o perfil é da mulher, solteira, hoje é a que mais compra dentro de nossas lojas. E tinha alguma outra, não? Não sei se eu respondi você, Eloá. Não, era isso mesmo, era se vocês tinham essa visão do perfil e de situações, mas acho que você explicou bem até a questão também das situações, colocando um pouco a parte da pandemia também. Obrigada. Passo a palavra para o Abel para a sua primeira pergunta. Olá, Cristiano, primeiramente, muito obrigado pela excelente palestra, por ter compartilhado esse momento conosco. Muito bom aprender um pouco mais sobre o mercado pet no Brasil hoje. A minha pergunta, Cristiano, a gente tem visto que o mercado pet tem se desenvolvido cada vez mais nos últimos anos, especialmente durante esse período de pandemia, onde houve um aumento gigantesco nesse mercado. E pensando nisso, a gente sabe que, como você mesmo comentou durante a apresentação, a maior parte da distribuição desse mercado, atendimento desse mercado, a maior fatia, ela é composta pelo pequeno lojista, pequeno varejo de bairro. E a diferença, eu acredito, que do varejo de bairro para a Pets, em grande parte, tem a ver com o volume de produtos, a disponibilidade do varejo da Pets, por ser uma loja maior, ela consegue reter ali bastante, como posso colocar, ela tem um mix de produto muito maior. Pensando nisso, como que a Pets entende essa concorrência do pequeno lojista dentro do bairro? E qual que é a estratégia que a Pets está usando hoje para conseguir conquistar esse cliente mais, que não está dentro dos tão próximos grandes centros, não está tão bem localizado, às vezes está mais afastado? Tá, realmente, como eu falei, só que em duas quadras onde eu moro tem mais de oito Petshops, mas trazendo esse cenário que a gente sabe que é onde ainda tem bastante espaço para crescer, a Pets, primeiro, ela está atacando as capitais para depois ser inserida dentro de Petshops menores dentro dos bairros. Em São Paulo, a gente já vê algumas lojas menores, como na Vila Mariana, tem uma loja bem pequena, próxima ali do metrô Ana Rosa, em shoppings onde nós estamos inaugurando lojas também com esse conceito de loja menor, e não somente grandes lojas, mas óbvio que primeiro a gente quer se consolidar dentro do Brasil, nas grandes capitais e em outros capitais Brasil afora, nós já temos ponto, inclusive, mas não inaugurado ainda em Belém, em Manaus já são duas lojas, então a gente primeiro está atacando as capitais para depois entrar dentro de um segmento menor, mas hoje nós temos lojas de tamanho grande, como uma loja da Ricardo Jaffé, que tem um departamento de guarda bem completo, nós temos hospital, hospital 24 horas, tem creche, tem hotel, ou tem pet play, assim como nós temos uma loja muito pequena na Vila Mariana ou uma loja dentro de um shopping trimais aqui no Tucuruvi, com um segmento de loja menor que não tem nem a categoria de banho, não tem um centro de estética, então justamente pensando nesse perfil, mas onde a gente tem uma loja, a gente também tem uma clínica para qualquer eventual acontecimento com o pet, nós estamos próximos e depois disso encaminhado para um hospital mais próximo. Infelizmente, a gente não tem ainda a capilaridade de hospitais como temos hoje de loja, são 196 lojas e 16 hospitais, mas hospital de referência dentro do segmento, com equipamentos, iguais equipamentos de um hospital de humano como uma máquina para fazer uma tomografia ou raio-x com profissionais de altíssima qualificação para atender o pet. Então a gente sabe dessa deficiência, mas primeiro nas grandes, nas capitais. Perfeito, Cristiano. E essa expansão ela vai continuar sendo feita através de lojas próprias. O conceito da pets é esse, né? Sim, hoje a gente não trabalha com franquia, exceto quase dog, mas é algo que precisa ser estruturado, mas quando a gente olha a marca pets ou marca seres para hospitais, são todos lojas próprias. E é algo que está dando certo. E dentro do nosso canal do e-commerce a gente não trabalha com marketplace. Então tudo que está no site da pets em torno de... O ano passado nós finalizamos o ano com quase 22 mil itens, são todos itens comprados do fornecedor e entregue pela pets. Perfeito. Muito obrigado, Cristiano. Alguma pergunta, Eloá? Sim. Vocês falam, né, dessa visão de se consolidarem aí como uma marca mundialmente conhecida. Existe algum plano para a expansão dessa marca fora do território brasileiro? como é que são as ações aí dos próximos anos? Então, com a marca pets, temos registro na América Latina. Se não me falha a memória, exceto na Venezuela, mas não temos dados de quando a gente pode expandir os horizontes, as fronteiras. Mas com a marca Zidog, a gente hoje está presente em mais de 50 países com distribuição. e com a marca Petix, nós estamos nos Estados Unidos. E cansei de ser gato, uma empresa brasileira, assim como Zidog e Petix, mas por enquanto somente dentro do Brasil. Excelente. A gente também recebeu algumas perguntas aqui dos participantes e tem uma pergunta enviada aqui pela Camila. se vocês tiveram algum impacto dessa crise dos petiscos envenenados em relação às vendas ou alguma questão de desconfiança em relação aos petiscos da marca Petix. Nós temos um posicionamento dentro do nosso site. Eu não tenho autoridade para falar do caso, mas o que a gente sabe, o que está na mídia foi da marca Bassar, que é uma marca que faz o nosso petisco da Petix, então é um único petisco apenas, que é feito pelo fornecedor de cuidado oral, mas todos os demais petiscos passam também por rigorosos testes de controle de qualidade, mas até onde foi dito na mídia, então estou dizendo que a maioria viu na mídia que veio contaminado do fornecedor Bassar e que também tem um posicionamento do fornecedor dentro do site. Mas nós não perdemos venda em detrimento deste evento, até porque pelo que eu sei, pelo que foi falado e pela mídia, não foi encontrado este tipo de produto dentro dos snacks da Petix, mas eles sim estão em análise, mas quando saiu a notícia, quando nós ficamos sabendo, fomos os primeiros a tirar de linha tanto a marca Petix quanto a marca Bassar e a outra marca que é deles também. Então nós tivemos esse cuidado de tirar e o que a gente tem de informação e que está dentro do nosso site é que se algum cliente tiver algum produto mesmo que foi da marca Petix e que está fechado é que ele pode ir até a loja para ou devolver ou pegar o dinheiro de volta. Mas tudo que eu sei é o que está hoje na mídia, mas a gente fez um posicionamento inclusive ontem dentro do nosso site. Obrigado, Cristiano, pelo esclarecimento. Dando continuidade aqui à pergunta do Carlos Paulo dos Anjos. Cristiano, como você entende de que a pandemia ajudou no crescimento do grupo Petix nos últimos dois anos? Bom, a pandemia só veio para mostrar que nós somos um mercado resiliente. Então nós continuamos abrindo loja na pandemia, lógico, com todos os cuidados e orientações do que a gente tinha, dos nossos governantes, do que poderia ser feito e do que não poderia. Então o ano passado, se não me falha a memória, nós inauguramos 37 lojas, tinham uma expansão para 36. Em 2020, na pandemia, se não me falha a memória, foram 28 lojas e esse ano um incremento para 50 lojas, que também já se fala internamente que pode ser isso também no ano que vem. Então é um mercado resiliente. Então assim, teve a pandemia, mas nós somos um dos poucos canais a estarem abertos. Então acho que por isso que teve todo esse crescimento. E as pessoas também estando em casa, muitas delas acabaram pegando um pet para a sua companhia. Porque, ah, eu estou no home office, eu não consigo sair daqui, muitas pessoas solitárias e acabaram pegando um animal e a gente viu pelos dados que a categoria de gato hoje é uma categoria que mais cresce. Infelizmente, é bom que é uma categoria que cresce, mas infelizmente quando a gente entra numa loja de pet shop, aí é independente da marca. A gente vê que a categoria de cão hoje é muito maior do que a categoria de gato. só que os clientes mais exigentes são os clientes de gatos. Então, quando ele procura um brinquedo para um gato, ele não está procurando preço, diferente do cliente de cão. Às vezes ele quer preço uma bolinha que custa R$ 6,99. Para o gateiro, talvez uma bolinha com um chocalhinho de R$ 6,99 não é o ideal para o gato dele. Então, a gente vê uma tendência de produtos mais caros, como é da marca Cansei de Ser Gato, não são produtos baratos, mas que tem uma fidelidade ali, tem um fit a marca com o gateiro. Perfeito, Cristiano. Obrigado. Abel, mais alguma pergunta? Sim, eu tenho uma pergunta que eu acho que é interessante a gente refletir um pouco sobre a complexidade do negócio pet, né, Cristiano? Porque, analisando as mãos do mercado hoje, a gente tem diferentes canais de distribuição, né? Como que a Pet lida com um negócio que eu chamo que é 3 em 1, né? Que você tem o varejo, a loja, você tem a parte de estética, que é a parte de atendimento ali do pet, banho e tosa, e também tem a parte hospitalar, né? Que seria a veterinária, a parte clínica. Então, como é operar um negócio com esse nível de complexidade? Então, os desafios são grandes, né? Dentro deste canal, porque a gente está lidando com vidas e com filhos dentro de casa, né? Então, é o filho do, não é mais o tutor, é o pai do pet, né? Dificilmente alguém fala, ah, o tutor, não, é o pai do cachorro X. Por exemplo, eu tenho duas salsichinhas que os nomes são Samanta e Miranda. E quando eu preciso levá-la ao veterinário, eu sou chamado como pai da Samanta e Miranda, né? Então, a gente humanizou. E a pets, como eu falei lá atrás, assim, está profissionalizando bastante os profissionais de cada área, né? Então, com a mudança de pets para seres, para o time de veterinários, nós temos já um projeto de estágios, né? Que as pessoas saem do curso de veterinário e podem fazer estágio na pets. Nós temos um site dedicado só para o grupo seres, que antes era tudo dentro do site da pets. Quando eu vou para o time de estética, né? Antigamente era, ah, é o banhista. Então, hoje não é mais o banhista, é uma categoria que está bem profissionalizada, onde tem cursos, né? De groomer, especialista no banho e tosa, né? Do animal. É uma categoria que os produtos são mais caros, um shampoo mais caro do que o shampoo que a gente usa, né? Tem shampoos aí que custam 200 reais e o cliente leva, porque é o melhor para o animal, para o filho dele, né? Nós vamos ter também uma escola que a gente vai dar cursos para esses profissionais, né? Antigamente nós tínhamos a parceria com uma escola X, então as pessoas aprendiam naquela escola e entravam na Pets. Hoje nós vamos replicar esses treinamentos dentro da própria da própria RID. Né? Então é um mercado totalmente complicado, né? Mas pessoas certas no lugar certo. E óbvio, não adianta só ter a pessoa certa, tem que ser apaixonado por pet. Né? Então já é um diferencial. E quando eu olho para o nosso time comercial, né? É um time enxuto de apenas seis gerentes, só que quando eu cheguei na Pets era um gerente e um assistente. Hoje a gente já tem um gerente, dois analistas e em contratação um assistente. Né? Além de um time hoje que eu tenho também de importação, que antes eu tinha um analista. Hoje eu já tenho um coordenador de importação e um analista e caminhando para ter um analista a partir do ano que vem. Né? O desafio é grande, principalmente quando a gente fala de importação, trazer o produto certo, não ter problema quando chega no porto. graças a Deus a gente também não teve nenhum problema desde que começamos o trabalho, né? Mas a gente tem um fator aí que é fator econômico. Antes da pandemia um container vindo da China custava caríssimo dois mil dólares, né? E a gente chegou a pagar durante a pandemia quinze mil dólares no frete. Né? Então tudo isso é repassado para o ponto de venda, infelizmente, né? E mesmo assim a categoria cresceu e os clientes continuaram comprando mesmo estando num posicionamento maior. Perfeito. Muito obrigado, Cristiano. Aproveitando, Cristiano, eu já fiz, né? Durante a minha carreira aí fiz gestão em categoria de bebês e eu queria linkar essa pergunta aí com essa categoria, né? Porque a gente sabe que alguns anos atrás aí no Brasil a categoria de baby, especificamente em fraldas, né? Tinha referência nas vendas do varejo, né? A gente sabe que é uma categoria geradora de tráfego de clientes, né? Aumento de vendas em valor e volume e rentabilidade e investimento aí por parte das indústrias. Hoje a categoria de baby, né? Vem de certa forma instável nos resultados, né? E o que contribui para esse crescimento é o fator da primionização de produtos como fraldas e marcas mais caras. E a gente sabe que isso se deve pela baixa natalidade no país, né? E consequentemente um aumento aí da penetração para o segmento pet. Cada vez mais os brasileiros tendem a não ter filhos, né? E quando tem apenas um, né? A cada família e ainda por um período tarde. O que a gente pode esperar aí para os próximos anos no segmento de pet? E qual vai ser a experiência do futuro para pets? Bom, eu vim também do mercado de fraldas, né? Quando eu trabalhei no Walmart, apesar de passar em algumas categorias, eu vim do mercado que estava em queda de taxa de natalidade. A venda acontecia pela primionização da categoria de fraldas melhores, Ter uma fralda Pampers Premium Care que era a melhor do mercado, a maior inovação. Venho passando pelo aquele problema todo da chikungunya, microcefalia, as pessoas com medo de engravidar, de terem filhos, já com a taxa de natalidade caindo. Então, passei por todo esse movimento até chegar no mercado que hoje mais cresce. Então, com a verticalização, apartamentos menores, as pessoas adotando pet, a pandemia veio e mostrou isso, que aumentaram nos lares o número de pets. e a categoria de gato, eu acredito que seja o futuro, apesar de não ter gato, mas a categoria de gatos é uma categoria que eu acho que o futuro dela vai ultrapassar o número de cães, segundo os dados de abintete, euromonitor. Então, é um futuro de ter espaços maiores na loja, dedicada para a categoria, e óbvio que também tem a primionização dentro do segmento. Então, quando eu pego uma ração, uma rios de um quilo, ela custa, se não me falo a memória, mais de 100 reais. Mas o cliente é fiel àquela marca, ele sabe que está dando o melhor produto para o pet dele. A gente veio com uma inovação recentemente com a marca da Zee Kitchen, que é uma tendência de produto natural, de alimentação, vem no potinho, tem a medida certa, vem arroz, vem legumes. Então, a categoria atende a essa mudança, que no Brasil ainda não é grande esse segmento de naturais, mas que vem crescendo ao longo dos anos. Quando a gente visita uma feira fora do país, ou olha a PetSmart, PetClock, que são os grandes players nos Estados Unidos, a gente vê que a categoria é muito transformada por alimentos naturais e produtos da linha dental. Então, também vem por uma primionização, mas não por uma queda de população, vem por uma primionização e por um aumento de população, que era o diferente do mercado de fraldas. Maravilha, é impressionante, não é, Cristiano, essas mudanças do consumidor. Eu queria passar mais uma pergunta aqui do chat, do Renan Garcia. Qual a estratégia da PetS frente aos demais players de varejo no mercado para os próximos cinco anos? como a PetS irá se diferenciar em produtos com os demais canais de distribuição, como o Mercado Livre e a Amazon, por exemplo? Então, a nossa fortaleza vem através desse ecossistema que a gente tem de marcas aspiracionais, de marcas que o varejo não vai copiar, como uma coleira da Zidog, uma guia com amortecedor, que tem uma tecnologia por trás disso, como a Cansei de Ser Gato, com um tapete higiênico hoje de carvão ativado com melhor absorção, hoje dentro do segmento é o melhor tapete que existe, mas assim, é um tapete com 30 unidades que custa 130, 140 reais e tem a compra e tem a recompra porque realmente o cliente enxerga esse valor. Então, quando a gente olha a concorrência, a concorrência não tem essas marcas, por exemplo, trouxemos marca Pets da China, trouxemos Zidog e a concorrência não tem. Então, assim, são marcas que estão fidelizadas. Então, uma vez que o cliente usa um tapete de carvão ativado, ele deixa de usar o outro, aquele tapetinho branco, porque ele absorve mais, então ele é um produto muito melhor. Quando a gente vê na concorrência, realmente não tem isso. Mas sim, nosso foco está nessa transformação e cada vez mais ajustando esse nosso ecossistema. Obrigado, Cristiano. Passo aí a palavra para os meus amigos Eloá. Bom, Cristiano, quais foram os principais desafios nessa transição do mindset tradicional para o sistema digital e o que você enxerga que serão os principais desafios nesse pós-pandemia, que também mudou bastante coisa? A companhia evoluiu ao longo das últimas duas décadas, então realmente ela teve que se adaptar justamente nessa omnicanalidade. E a gente acredita que essa combinação de fatores aliados às marcas, Cansei de Sergato, Zidog, Cão Cidadão e Petix, elas são as respectivas mudanças para a nossa cultura, para competências, complementando realmente o segmento do mercado pet. Porque nós estamos cada vez mais com essas marcas melhores posicionados, com uma proposta de valor diferenciada, só que ela é complexa de ser replicada. Mas para continuarmos com esse fator consolidador de um mercado resiliente e com fortes crescimentos, a gente tem que ter pessoas certas no lugar certo. Então hoje nós temos um time muito grande que cuida apenas do site e do aplicativo da Petix, que não passa pela gestão comercial. Porque senão não dá tempo da gente ter aquela negociação do melhor produto. Então assim, realmente é um fator complicador, mas acreditamos que estamos no caminho certo. Excelente. E aí complementando até com uma pergunta aqui da Camila, você acredita que o mercado já chegou à sua maturidade? Longe disso. Temos muito espaço ainda para crescer, principalmente nas lojas menores, como a Bel tinha comentado, então a gente tem muito, muito, muito mais para crescer. Ainda mesmo em São Paulo, quando sendo o maior mercado, a gente tem espaço para crescer bastante dentro de São Paulo, tanto Estado quanto Capital. Excelente. Esse mercado vai longe, ele é novinho ainda, é um mercado um pouco antigo, mas é que ele não era profissionalizado. Quando a gente olha a categoria dos fornecedores, eram muitos fornecedores cheiradores de pedido. E hoje não, a gente exige que ele saiba do que ele está vendendo, que ele dê treinamento nas lojas, porque a gente tem especialistas dentro da loja. E a gente precisa movimentar essa galera e é só com treinamentos, mas assim, hoje, um fornecedor que fala comigo somente por que eu não estou vendendo, eu devolvo a pergunta para ele, o que você fez para vender mais? Então assim, eu não quero os tiradores de pedido, porque isso é fácil, qualquer um vende, vai lá, cadastrou e ok. Mas o que é que vamos fazer depois disso? E nós temos dentro da Pets, a Universidade Pets, então as pessoas conseguem ter treinamentos, então o time de RH lança um treinamento, coloca lá, e isso entra como desafio para a loja e como pontuação até para bônus, de treinar cada vez mais os colaboradores. Então, treinamento e conhecimento, a gente não quer demais, até porque em loja a gente sabe que o turnover é muito alto. Gostaria de reforçar aqui para todo mundo, obrigado, Cristiano, pela resposta, gostaria de reforçar aqui para todo mundo para garantir o seu certificado de presença, não esqueçam de acessar o link que eu acabei de colocar aqui no chat, por gentileza, pessoal. Se me permite, Abel, eu tenho a minha última pergunta e depois eu já passo na sequência para você. Combinado, combinado. Cristiano, aproveitando que a gente está falando nesse momento do digital, a gente sabe também que as marcas próprias elas vêm crescendo e a participação, e o exemplo bom disso, a gente sabe que a Amazon é um exemplo excelente nessa estratégia de crescimento do canal digital. Na Europa, as marcas próprias têm as maiores participações nas vendas do varejo, chegando a representar 40% na Suíça e entre 30% a 40% na maioria de alguns países. Eu imagino que fazer marca própria para o segmento pet não deve ser fácil, sem dúvida, é desafiador por questões de produtos recomendados por veterinários e o que se adere ao organismo do pet e, além de tudo, deve ter outras questões envolvidas. Como é que a gente faz para acelerar mais ainda a marca própria nesse segmento e quais os desafios para o aumento da penetração da categoria? Márcio, e pessoal, hoje a Pets participa com 3% dentro do segmento de marcas próprias. Quando colocamos as marcas das adquiridas, vai para 6%. se a gente isola todos os demais produtos e onde cada categoria está inserido com a marca própria, representa 12%. É um mercado ainda que tem muito para crescer. Eu falo que é muito pequeno ainda a questão de marcas próprias, mas o processo de desenvolvimento tem que ser igual ao desenvolvimento de produtos de humanos. Então, nós temos auditorias, se a fábrica não atinge uma pontuação para fazer aquele tipo de produto, o time não vai para frente ou a fábrica tem que ter as melhorias, muitas vezes auditadas pela SGS ou Biroveritas, então são empresas sérias de certificação. Dependendo da pontuação, o fornecedor tem que fazer os ajustes e em 6 meses comprovar que foi feito. Então, quando lançam o produto, são feitos testes esporádicos para ver se o fornecedor acabou não piorando a qualidade de um produto, para a categoria de acessórios é mais fácil, porque às vezes o cliente não é fiel à marca, então ele quer um comedouro independente da marca, então ele vai olhar o design, vai olhar o preço. Quando a gente vai para a categoria de alimento, é mais complicado, então assim, por que eu mudaria a minha ração para dar uma ração da marca Pets? Então, a gente tem que escolher as melhores indústrias, ter uma receita específica para aquele tipo de produto ou de qual escala de preço que eu vou entrar, se eu vou entrar num produto best, num better, num good, ou até mesmo num produto de entrada, que a gente chama de open price point. Então, é muito complicado quando a gente vai para a parte de alimentação. Óbvio que alguns alimentos podem ter algum atributo, por exemplo, ah, isso aqui é para cães que tenham sensibilidade à pele, então tem os produtos hipoalergênicos. Mas esses produtos são mais complicados de fazer, e o cliente tem que ter muita segurança naquilo que ele vai trocar. Eu não posso, na cabeça dele, eu não vou trocar uma ração da Royal Canan, que é uma ração super premium, para comprar uma ração da marca X, mesmo sendo super premium, porque fica ainda aquela desconfiança, justamente pelo passado ruim que nós tivemos com marcas próprias no varejo alimentar. Quando as marcas próprias que nos Estados Unidos vai desenvolver um shampoo e está lá comparado com Pantene, de repente, se ele é o líder de categoria, no Brasil a gente não pode utilizar isso. E as marcas próprias vieram para ser marca de combate com produtos inferiores. E a gente sabe que a marca própria não era para ter esse tipo de qualificação. Então, o varejo lá tradicional, acho que o Carrefour, um dos primeiros a trazer a marca própria, chegou com produtos de baixa performance. E aí, acaba queimando um pouco até hoje da imagem do que é comprar a marca própria. Eu vou comprar uma lata de milho, mas tem a marca X e a marca Carrefour. Será que presta? A gente sabe que presta, mas fica ainda aquela desconfiança porque é um alimento. mas se é um produto que eu vou colocar no chão da casa, é para tirar o odor do xixi do pet, é um produto sanitanizante, compra-se com mais tranquilidade. Hoje nós temos líderes de categoria com um desinfetante que, se não me falha a memória, na embalagem dele faz 400 litros ou 500 litros. Ele é concentrado. É um produto de alta performance comparado com o líder do segmento que é o Urufino. Então, assim, dependendo da categoria é mais fácil de entrar. E quando é alimento, óbvio, tem que passar por um departamento muito sério onde vai fazer as divulgações, quem vai divulgar nosso produto. Então, acredito que essa seja a maior dificuldade para os varejistas que entram com alimentos dentro das marcas próprias. Foi lá, Abel, contigo. Cristiano, é uma pergunta e, na verdade, um convite para você fazer um comentário para nós. Eu sei que a Pets é um case de sucesso com relação à questão de programas de fidelidade. Então, a Pets tem um programa bem legal onde o cliente compra com recorrência, ele consegue ter ali descontos posteriormente em futuras compras. e, além disso, a Pets tem uma ferramenta legal do que é o Pets e-commerce. Então, o que você falasse um pouquinho para a plateia de hoje sobre o Pets e-commerce, que é uma dinâmica bem legal para a compra pela internet? Sim, o Pets e-commerce, o programa de fidelidade, sim, é um avanço com descontos. Quando a pessoa não quer mais ser fidelizada àquele programa, sugiro que entre no site e retire a assinatura, porque senão vai receber a recorrência. Ah, eu compro todo mês areia para gato. Então, todo mês, eu nem vou me ficar preocupado porque vai chegar naquele período e vai comprar, vai ter a recorrência. Aí, quando vai ver, já descontou no cartão, recebeu em casa. Mas é um programa muito interessante que muitos varejistas têm o programa de fidelidade. Quanto ao Pets e-commerce, foi através de uma brincadeira. Então, foi visto milhões de fatos passos dos animais, com a interação do brinquedo que o cliente apertava a bolinha, chama a atenção do pet. Então, quando coloca o pet de frente para a câmera, no computador, dependendo do brinquedo que apareça ou da interação, se o pet gostou ou não, ele vai indo para o carrinho através de reconhecimento de inteligência artificial. Então, foram, foi visto, acho que, em mais de 30 países, a questão do pet e-commerce, a gente foi falado em Israel sobre o site, só que uma pena que o pet não compra, então depende sempre do tutor. Eu fiz o teste em casa e uma realmente que gosta de mais brinquedo do que a outra, ela teve mais interação, então, na concepção, ela levou mais produtos para o carrinho. e um dado que o pessoal não sabia, as minhas cachorras têm Instagram. E eles viram o pessoal da Pets, não sabiam que era minha, chamou as duas para fazer parte do pet commerce. E eu respondi como se fossem elas. Olha, eu preciso ver com o meu pai porque tem que ver o dia que ele está em casa, qual hora que vocês veem. E aí, eles começaram a interagir com ela e eu não falei qual era funcionário porque não era o pessoal do nosso marketing, era o pessoal de fora, da agência. E que, por acaso, viu as duas no Instagram. E aí, quando o assunto estava ficando sério, eu tive que falar, eu falei, olha, eu sou colaborador, eu sou o gerente da categoria X, eu não sei se eu posso participar. Aí eles falaram, Cris, nós gostamos tanto da interação que eu gostaria de filmar com elas. Então, eles vieram aqui em casa, filmaram e realmente a interação foi absurda. Óbvio que foi através de uma brincadeira porque o pet não vai comprar. Mas quando uma não gostava, ela nem interagia. Era assim, ela parada olhando para o computador. Quando vinha uma pelúcia, porque tem uma que gosta mais de pelúcia do que a outra, vinha uma pelúcia, então ela identificava aquele barulho e aí, tipo, um movimento que ela fazia com o rosto, a mercadoria subia. Dependendo do produto, nem subia a mercadoria. Ficava lá parada. Então, quando aparecia a bolinha, elas odeiam bolinha. Então, ela nem interagia com nada. Mas quando vinha a pelúcia e o site foi todo configurado para as cores, se não me falha a memória, azul e amarelo, que são as cores que dizem que os pets enxergam mais. Então, eles têm uma tendência a enxergar mais esses tons do que se fosse um site diferente. Então, assim, foi um programa que foi através de uma brincadeira, mas uma brincadeira séria. E eu só não sei se a Pets ganhou algum prêmio em cima disso, mas foi falado em vários países. Obrigado, Cristiano. Muito bem, Abel, Eloá, alguma pergunta a mais? Estou vendo aqui no chat que não temos mais perguntas, todas as perguntas respondidas. Bom, gostaria de reforçar novamente a todos os participantes que necessarem do certificado. Peço que informem aqui no chat no link disponibilizado a sua presença com o nome e também o e-mail. Bom, agradecemos ao Cristiano Ribeiro pela apresentação. Muito sucesso, Cristiano, em sua jornada dentro da Pets. e a todos os que estão presentes aqui pela participação e contribuições. Dando por encerrado este evento, boa noite a todos. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Bom final de semana a todos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Muito bom, parabéns. Obrigado. Até mais, pessoal. Boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite, boa noite, Cristiano. Boa noite, pessoal. Parabéns. Abraço a todos. Não se esqueçam do form, hein? Tá bom? Tchau.